Olá, meus irmãos e irmãs! Sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. A palavra que eu gostaria de ministrar a todos vocês hoje é com o tema Visões e sonhos são a linguagem do Espírito Santo. Aleluia! Paulo revelou-nos um importante aspecto da linguagem de Deus ao escrever O Deus que vivifica os mortos e chama a existência às coisas que não existem. Romanos 4,17 Paulo referia-se à posição de fé que Abraão tinha. Na verdade, Abraão é o exemplo perfeito do homem que aprendeu a entrar no domínio da visão e sonhos. Abraão era um homem que não estava disposto a permanecer em seus status. Ele podia deixar o conhecido e de comum acordo entrar em um novo lugar. A promessa de Deus a Abraão foi Vai para a terra que te mostrarei Farei de ti uma grande nação Engrandecerei o teu nome Farei de ti uma grande bênção para todas as famílias da terra Se Abraão fosse olhar para as circunstâncias Não teria levado em conta o que Deus havia dito e permaneceria em Arã Sara, sua esposa, era estéreo Ela tinha 75 anos Canaã era uma terra estranha Não obstante, Abraão possuía uma qualidade fundamental que o levava a obedecer a despeito de qualquer obstáculo Em vez de ver o cumprimento da promessa de Deus, ele passou fome que o forçou a ir para o Egito Aí, Abraão também enfrentou circunstâncias embaraçosas Porém as venceu e retornou a Canaã Uma vez separado de Ló, Deus falou-lhe de novo Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente Porque toda essa terra que vês, eu te darei A ti e a tua descendência para sempre Gênesis 13, 14 e 15 Abraão teve de chegar ao ponto de ver o que Deus estava prometendo Antes de Abraão começar a andar na promessa de Deus Ele tinha de vê-la Antes de você entrar numa dimensão de êxito em sua vida e serviço É preciso que você tenha olhos para vê-la Observe que primeiro Abraão foi obediente a Deus Deixando o conhecido, dispondo-se a entrar no desconhecido Embora cresse que Deus podia fazer o que prometera Abraão teve de ver a promessa antes que realmente pusesse os pés nela O mesmo princípio era válido no cumprimento da promessa de Deus A ele concernente a um filho Abraão viu a promessa ao olhar para as estrelas do céu Conta as estrelas Havia dito Deus Assim será a tua posteridade Uma vez que Abraão entrara num relacionamento de obediência com ele Deus lhe deu uma visão Meus irmãos e irmãs Em segundo lugar, Abraão sonhou com o cumprimento dessa visão Passava as noites contemplando as estrelas do céu E sua imaginação saturou-se do cumprimento da palavra de Deus a ele Não só teria um filho Mas a sua posteridade seria numerosa Como as estrelas do céu Ele teria de incubar essa promessa Cerca de 25 anos Antes que a visse tornasse realidade Mas havia começado a aprender a linguagem do Espírito Santo Deus chama a existência as coisas que não existem Paulo dá-nos uma posterior descrição da obra do Espírito Santo Em revelar os propósitos de Deus para nós Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam 1 Coríntios 2, 9 A seguir Paulo acrescenta algo novo Ao que havia sido uma citação geral De Isaías 64, 4 Mas Deus Nolo revelou pelo Espírito Paulo mostra então Por que o Espírito Santo pode revelar-nos O plano de Deus Por que o Espírito A todas as coisas pescruta Até mesmo as profundezas de Deus Devemos lembrar-nos Sempre de que Deus está mais interessado do que nós Em nosso êxito No crescimento da igreja Afinal de contas Trata-se da igreja dele O problema É que nossos corações não tinham a atitude própria Porque nossa visão não era correta Não temos a visão adequada Porque não entramos numa profunda E amorável comunhão com o Espírito Santo Ora O modo de tratar uma enfermidade Conforme aprendi na faculdade de medicina Não é tratar do sintoma Mas ir direto à causa fundamental A enfermidade é a falta de crescimento da igreja O motivo fundamental é a falta de visão dos líderes Por causa do fracasso em ter comunhão com o Espírito Santo Somos essencialmente Somos essencialmente seres espirituais Usando intelecto e emoção Alojados num corpo físico Nosso espírito Nosso espírito revive Por acaso do novo nascimento Mas necessita de nutrição E desenvolvimento O Espírito Santo Foi nos dado Como consolador Para guiar-nos E orientar-nos Ele tem A mente de Deus Até para a sua igreja Uma vez que a pessoa recebe a visão E direção do Espírito Santo A atitude do seu coração muda Do fracasso Para o sucesso Agora ela começa a ser motivada Por uma força maior Do que pode imaginar E começará A ver os resultados Ao observar Os princípios adequados De crescimento da igreja Sem mudar A atitude do coração A pessoa pode ouvir Esta palavra E outras Sobre o crescimento Da igreja E jamais ver resultado Em sua vida E ministério Aprendi este princípio Logo no início De meu ministério Eu estava fundando Uma igreja No país não cristão Recém saído De um instituto bíblico Vi-me cercado Para desenvolver Esta compreensão Em minha vida E ministério Neste momento Tenho uma visão De 500 mil membros Em nossa igreja local Para 1984 Acordo com a visão Dessa gente Enchendo a mente E quando vou deitar-me Essas pessoas São tão reais Como se eu estivesse Pregando para elas Hoje Com o presente Índice de crescimento E com o programa De construção Em curso Não tenho A mínima dúvida De que a visão Se tornará Realidade No tempo Determinado Há pouco Ouvi a história De um casal Em Nova York Que negocia No ramo De automóveis Esse casal Pôs este princípio A funcionar Em seu negócio Decorridos Apenas três anos Tem agora A maior Distribuidora De sua linha De carros Na área Da cidade De Nova York Isto é mais Impressionante Quando sabemos Que 1982 Foi o ano Em que houve Maior número De falência De distribuidores Nos Estados Unidos Os princípios Divinos Funcionam Em qualquer Empreendimento Inclusive Na indústria Automobilística O Espírito Santo Bem sabe Que este É o fim Da era Agora ele Está preparando A noiva De Cristo Para a segunda Vinda Do noivo Contudo Estou consciente De que Dos 4 bilhões E meio De pessoas Vivas Hoje Mais de 70% Não tiveram A oportunidade De aceitar Ou rejeitar A Jesus Cristo Se a igreja Despertar Para a grande Tarefa E começar A crescer Por toda parte Veremos Mais gente No céu Do que no inferno Por ocasião Da segunda Vinda Do Senhor Poderá Facilmente A ver milhares De igrejas Tão grande Quanto a nossa Ou maiores até Em todos os continentes O maior Obstáculo A realização Do desejo De Deus De ver Sua igreja Crescer É a falta De visão Dos líderes Isso Não pode Acontecer Aqui Este campo É muitíssimo Difícil Tais afirmações Negativas Devem ser Eliminadas De nosso Vocabulário De uma vez Por todas Existem Muitas pessoas Que dizem Coisas do tipo Assim Isso não pode Acontecer Aqui Este campo É muitíssimo Difícil Meus irmãos e irmãs Tais afirmações Negativas Devem ser Eliminadas De nosso Vocabulário De uma vez Por todas Temos de começar A usar A linguagem Do Espírito Santo E criar Uma nova Consciência De sucesso Na mente De nosso Povo É preciso Também Ter uma mudança Na autoimagem Doutor Cho Sou um pecador Imprestável Por que Deus Me usaria Na edificação De uma grande Igreja Disse-me Após uma Conferência Recente Um pastor Que já Pensava Em renunciar A sua igreja E abandonar Por completo O ministério Qual a imagem Que você tem De si próprio Quanto você Acha que vale Pode Deus Usá-lo Para realizar Uma significativa Transformação No mundo Estão aí Algumas Perguntas Importantes Que você deve Fazer A si mesmo Ao analisar Sua auto Imagem Meus irmãos Minus irmãs Crescim num país Oprimido Como operários Comuns Muitos não Sabem Que foram Mortos Milhares De coreanos Quando se Lançaram As bombas Atômicas Sobre Hiroshima E Nagasaki Duas áreas Industriais Do Japão Quando eu Era criança Se alguém Me tivesse Dito Que Deus Me usaria Para construir A maior Igreja Da história Eu simplesmente Teria rido Eu era Um budista Devoto E não tinha A mínima Intenção De mudar De religião Meu estado Físico Era muito Precário Devido A um caso De tuberculose Aparentemente Incurável Em termos De um goleiro De futebol Eu já tinha Dois gols Contra mim E a terceira Bola Vinha rápido Contra a minha Rede Não obstante De uma condição Tão deplorável Deus transformou Totalmente Minha autoimagem O meu passado Faz-me compreender A luta De muitas Pessoas Oprimidas Que não tem Esperança Alguma Quanto ao futuro Creio Portanto Que Deus Pode mudar Nossa autoimagem De nenhum Valor Pessoal Para a de um Servo de Deus Por quem Ele enviou O seu filho Para morrer Fomos redimidos Da maldição Do pecado Não só Quando ele Nos afeta O espírito A alma E o corpo Mas especificamente Quando toca Nossa força Motivacional Para que Motivemos Os outros No sentido De alcançar Sucesso É preciso Que tenhamos Uma atitude De sucesso Não só Em nosso Falar Mas também Em nossa Vida Muitas igrejas Permanecem Numa atitude De estagnação Porque o pastor Não possui Autoestima Suficientemente Elevada Este É um dos segredos Da liderança Os motivos De uma autoimagem Pobre Pode ser Pobreza De aparência Educação Disciplina Situação Familiar Capacidade E saúde Essa lista Está longe De ser Completa Mas representa As desculpas Mais frequentes Para Uma autoimagem Pobre Ao viajar Pelo ocidente Tenho observado Um fenômeno Comum Isto é Pregadores Gordos Devido A dieta Coreana Que acentua O consumo De porções Muito pequenas De gorduras E carboidratos A obesidade Nunca foi Problema Para mim Contudo Tenho visto Muitos pastores Norte-americanos Empanturrando-se Após as reuniões Os alimentos Que eles ingerem Tendem A aumentar-lhes O peso Ouço Suas desculpas Doutor Cho O meu problema De peso É causado Por minhas Glândulas Quando me encontro Com embaixadores Das principais Nações Do mundo Um dos traços Comuns Que parecem Possuir É a boa Aparência Geral Podem não ser Jovens Ou elegantes Mas parecem Estar Em boa Forma Afinal de contas Não representam Seus países Não deveriam Apresentar A melhor Imagem O reino De Deus Também tem Embaixadores Que representam O rei dos reis E senhor Dos senhores Minha opinião É que um líder Pode mudar A auto-imagem Controlando A dieta E fazendo O melhor Que pode Com o que Deus lhe deu Faça um inventário De sua aparência Como o embaixador De Cristo Está você Fazendo o melhor Para apresentar Uma imagem Que outros Devam imitar Se não está Convém saber Que nunca é tarde Demais Para mudar Se você Sentir-se bem A seu respeito Outros Também O sentirão Não é preciso Gastar muito dinheiro Para aprender A combinar Cores E vestes De maneira Conservadora Mas a sua Aparência Pessoal Fará grande Diferença Na forma Como os outros Ouvem O que você Tem para dizer Primeiro As pessoas Olham para você E depois Ouvem O que você Diz O que vem Afeta-lhes A maneira De ouvir Gostaria De ter Mais educação Formal Do que Tenho O fato De crescer Em tempos Muito Difíceis Limitou O meu Potencial De educação Formal Não obstante Vivo Todo o tempo Aprendendo As pessoas Se espantam De que eu Tenha um Programa Em inglês Nas estações De televisão Dos Estados Unidos Tanto Quanto Sei Sou o único Estrangeiro A apresentar-se Na televisão Norte-americana Quantos anos Estudei inglês Na escola Nenhum Estudei nos livros Fiz muitas Perguntas Pratiquei Depois de alguns Anos Eu falava Inglês Fluentemente Na maioria Dos países Por onde Viajo Falo Em inglês E minhas Mensagens São interpretadas Para a língua Local Como Aprendi A falar Tão depressa O Espírito Santo Deu-me o desejo De falar Trabalhei E exercitei Por muitas E longas Horas Finalmente Acreditei Que eu podia Ser bem sucedido Porque o Espírito Santo Está em mim E tudo posso Por Intermédio De Jesus Quando estou No Japão Falo a língua Japonesa Aliás Também Me apresento Na televisão Japonesa Quando estou Em país De fala Alemã Pratico O alemão Por que Me esforço Para aprender Por que Meu chamado Não é só Para a Coreia Mas para as Nações Do mundo Quanto mais Conheço Da língua Da história E da cultura De outros povos Tanto mais Posso ministrar Lhes Ajuda espiritual Ninguém Ninguém Precisa Passar O resto Da vida Sem instrução Se você Não recebeu Muita instrução Formal Então pode E deve Instruir-se Ser Autodidata Um dos problemas Que enfrento Nas viagens É ouvir Os naturais Do país Usarem Uma linguagem Pobre Se a mensagem De Jesus Cristo É de tão grande Importância Para ser Proferida É importante Também Que seja Anunciada Corretamente A falta De disciplina É outro Motivo Porque as Pessoas Têm De si Mesma Uma imagem Pobre Tenho tido Entrevistas Com líderes Que comparecem Com Uma ou Duas Horas De atraso Tráfego Pressão Dos negócios E circunstâncias Imprevistas São desculpas Esfarrapadas Para o atraso Tenho A fama De sempre Chegar cedo Para as entrevistas Por quê? Porque creio Que se alguém Tem importância Bastante Para que eu O procure Também É importante Demais Para ficar Esperando O fato De eu Poder Cumprir Minhas Entrevistas Na hora Aprazada E ainda Pastorear Ativamente A maior Igreja Do mundo Se deve A disciplina Pessoal Faça planos Com margem Para o Inesperado Se você Tem uma Entrevista No outro Lado Da cidade Saia Cinco Minutos Mais cedo Prevendo Prevendo O problema De tráfego Se não Surgir O problema Você chegará Cedo Para um Encontro Que elogio Para seu Anfitrião Levar Uma vida De disciplina Ajuda-o A criar Disciplina Naqueles Com os quais Você trabalha Visto Como creio Em delegar Não apenas Responsabilidades Mas também Autoridade Devo confiar Nos outros Para ajudar-me A conduzir Meu grande Rebanho No presente Momento Tenho mais De 300 Pastores De tempo Integral Em nosso Corpo De ministros Se eu Não for Disciplinado Em minha Vida De oração Vida Social Tempo De estudo E negócios Eles Não serão Tão Responsáveis Quanto devem Ser No atingimento De nosso Alvo Mútuo De edificar A igreja De Deus O pecado É uma das principais Causas Da pobreza De autoimagem É imperativo Portanto Que toda pessoa A quem Deus Deseja Usar Na edificação Da igreja Leve Uma vida Santa Aquilo que a pessoa Contempla E Em que se detém Afetará O que ela Virá A ser Se houver Pecado Em sua vida Confesse-o A Deus Imediatamente Arrependendo-se Dele E pedindo A graça Divina Para viver Moralmente Limpo Os pequenos Sucessos Conduzirão A grandes Vitórias E logo Você descobrirá Que sua Autoimagem Mudou Deus é Amoroso E perdoador Se ele Espera Que você Perdoe A seu Irmão Por que Não Perdoaria Ele A você Na Coreia Status É parte Importante De nossa Sociedade Excesso De população É um aspecto Histórico Da vida Asiática Confúcio Ensinou Um sistema De ética Que ainda É praticado Na maioria Dos países Asiáticos Esta cultura Não é conhecida No ocidente Basicamente Igualitário Dirigimos As pessoas E falamos Com elas De modo Diferente Segundo Seu status De família Educação Posição Ou de idade Não obstante Estando-se Em Cristo Não deve haver Essa diferença Podemos ter Diferenças Aqui na terra Porém São temporais Na eternidade Seremos julgados Por nossa Fidelidade Ao chamado Divino Portanto Aprendi A dispensar Respeito Aos que o merecem Aqui na terra Mas não me encontro Limitado Pelos sistemas De valores Terrenos Porque não somos Deste mundo Não me preocupa A posição inferior Que sua família Possa ter Porque você pode mudar A auto-imagem Lembre-se De que Jesus Embora sendo O filho de Deus Nasceu Em circunstâncias Domésticas Muito pobres Muito pobres Ao captar Uma nova visão Da vontade divina Para sua vida E ministério Você deve vencer Todas as barreiras Da sociedade E ter êxito As capacidades Podem diferir Mas o êxito Para a qual Significa que você Nessa noite Nessa noite Eu vou descer Da minha saúde Confio em Deus Confio em Deus Não só para efetuar Curas Mas também para Conservar A saúde Não obstante Devo cooperar Com ele Para manter Meu corpo Em boas condições Faço exercícios regularmente e seleciono bem o que como. Evito doces, descanso tantas vezes quantas me for possível. Minha vocação é importante demais para que se veja impedida por saúde deficiente. Os anos têm me ensinado o que não é ter boa saúde. Meu organismo não é tão forte quanto o de outros e quando jovem sofri de tuberculose. Tenho isto em mente quando sou tentado a assumir trabalho em demasia. O estresse é um dos maiores problemas da saúde. No tempo em que eu costumava fazer tudo em minha igreja, desfalecia de exaustão. Agora aprendi a confiar em outras pessoas. Deixo que meus cooperadores cometam erros e aprendam destes como Deus faz comigo. Descobri que se eu delegar, posso fazer muito mais com menos tensão e energia. Há líderes que têm deficiências físicas. Essas deficiências não devem, porém, afetar-lhes a capacidade de assistir o povo de Deus. Devemos tomar as deficiências e transformá-las num bem. Devemos confiar em Deus no que se refere à cura e restauração total e nunca permitir que problema algum de ordem física nos impeça de realizar o chamado divino. Lembremos-nos disto. As pessoas estão mais cônscias da atitude que temos para com a deficiência do que estão para com a deficiência em si mesma. A maior deficiência que o indivíduo pode ter está em sua própria mente e atitude. Devemos tomar cuidado com as pessoas com quem nos associamos. A pergunta que você deve fazer é esta. Estão elas limitando nossa autoimagem? Quais são as atitudes de nossos pais para conosco? Dizem eles, você não serve para nada? Você é um fracasso? Você é igualzinho a sua mãe ou igualzinho a seu pai? Muitas vezes os pais refletem as próprias frustrações ignorando os efeitos contínuos que suas palavras têm sobre os filhos? Não obstante, pelo poder do Espírito Santo podemos libertar-nos dos efeitos inibidores de nossos pais e amigos? Podemos ler a palavra de Deus e descobrir o que Deus diz a nosso respeito? Se Deus achasse que não tínhamos valor, não teria enviado seu filho unigênito para morrer por nós, nem nos chamaria para fazer parte do seu grupo especial, a igreja? Sim, temos grande valor. Pela graça divina, podemos fazer tudo quanto Deus nos chamou para fazer. Às vezes oramos pedindo a Deus que faça algo em nossa igreja e então nos recuamos para ver o que Deus faz. É um grande erro. Deus trabalha na igreja por nosso intermédio. Se Ele quisesse realizar o crescimento da igreja sem utilizar-nos, ela já teria completado sua tarefa há séculos e Cristo já teria voltado. Se Deus vai operar, o fará por seu e por meu intermédio. É por isso que os recursos pessoais são de suprema importância. Como seríamos nós se tivéssemos o sucesso que esperamos ter? A resposta a esta pergunta é muito importante. Nosso caráter está sendo preparado agora para a maior explosão de crescimento da igreja na história. Estamos sendo provados e encontrando graça para vencer a prova. Por quê? Porque Deus deseja usar-nos. Glória a Deus. Aleluia. Que palavra poderosa. Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todas as vezes que liberarmos os próximos vídeos, você será notificado em nome de Jesus. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.